Misericórdia, olha pra isso, esse povo parece que não quer nem que a gente folgue, porque um dia de folga vira isso aqui. Ai, pensa numa dor de cabeça. Bom dia, Luísa. Bom dia. Ah, sim, esses pratos é que a gente fez no churrasco de última hora, tá? E virou isso aí tudo, tá? Tem prato lá. Não, pois, eu já vou dizer logo. Esses pratos que estão aqui, eu vou lavar. Agora, esses pratos que estão espalhados aí, pelo terraço, lá pela sala, até em cima do sofá, eu vi prato, pois vai ficar lá. Por que você tá nesse estresse? Por quê? A pessoa está de folga e quando chega, chega nesse estresse, não entendo. Mas quando for assim, a senhora manda pelo menos a visita lavar os pratos, porque é muita coisa, né? E outra, não tiver nem a coragem de trazer os pratos até aqui. Tem copo espalhado pra todo canto. Ah, tá? Pô, eu vou fazer assim. O que tiver aqui, eu lavo. Agora, o que tiver por lá, vai ficar. Se a senhora trouxer aí pra cá, eu posso até lavar. Agora, pra ir buscar, eu não vou, não. Mas não tô acreditando, não, numa folga dessa. Não, só tô falando porque é uma falta de respeito com a gente que trabalha. A gente tá de folga. Aí, o dia que a gente tá de folga, será que não dá nem pra manter a organização? Aí, não. Acumula, acumula serviço. É como se, tipo, eu não tô aqui, mas então vamos deixar aqui pra quando ela chegar, que ela faz. Não, não pode ser assim. No dia que eu tiver de folga, o mínimo que vocês podem fazer é manter a organização pra quando eu chegar. Eu continuar, não deixar aí. E se eu faltar uns 3, 4 dias, vamos deixar aí tudo pra eu fazer quando eu chegar? Não, nem pensar numa coisa dessa. Pois é, então, se a senhora for buscar o lavo, se não for, deixa lá. Pode deixar pra lá mesmo, que, olha aí, a fraca vai te completar. A água tá até fraca.